Fala galera, aqui eu falo é o Viana, capitão, jogador da Black Brackers, Starfire. Queria convidar vocês para estar aqui assistindo a minha estrela na Nimo. Meu dia é na Nimo, é NimoTV, barra Viana1. Fazer isso diariamente, para por volta do meio-dia. Queria convidar vocês também para estar abaixando o aplicativo, seguir todos os do nosso time e acompanhar as redes sociais e, principalmente, na plataforma da Nimo, beleza? Vejo vocês lá, valeu! Caralho, mano, que porra é essa? Caramba da manhã, mano, por que eu estou jogando essa porra, velho? Qual é esses caras, mano? Na vida depende, Amelão. Do quanto você quer fazer massagem no fígado? Do quanto você quer escurecer a família de alguém? Que isso, Giovanni, qual a ideia, cara? Amelão, tem cara de ser pretinho, viado. É pretinho, né? Não sou não. Não sou não. Sou mais ou menos da cor do Léozinho. Cor de pica, assim? É preto, cara. Léozinho tem cor de saco, Léozinho, cara. Tá vacilando aí, Adrianinho já dormiu. É, Tote, quando é que é? Adrianinho deve estar descabelando o palhaço no banheiro e vocês estão nessa. Pega papo reto aí, Adrianinho deve estar aí. Adrianinho deve estar aí. Adrianinho deve estar na drinheta lá e nós aqui esperando. Era a drinheta. Era a drinheta. Era a drinheta, ele. Era a drinheta. Mas não vai conduz. Isso é racão, pão. Não, esse menino não é racional. É um trato papo gostoso dela. Não que nem o Enzo é, mano. O Enzo é meio maluco da cabeça. Passou ninguém pro até agora. Certeza? Certeza mesmo? Vai entrar de faca na mão aqui. Oi, Léozinho. A gente morreu por xingar. Maluco, quando eu falo eu digo, Viana. Pronto, Léozinho. Quando eu falo eu digo, Viana. Tem que acreditar. Caralho, ele é de maluco, velho. Comeu, Léozinho, comeu, Léozinho. Comeu o buraco, buraco. Comeu o buraco, Léozinho. É um varanda aqui, ó. Pulo, ó. Opa, Drenin. 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 Ai, Jamela. Nunca foi em Hollywood, ele. Nunca tirou neve do ombro. Vai, vai. Ou nada. Eita, dois, dois. Um janelinha entrou aí, ó. E um portão. Janelinha, janelinha. Saiu janelinha. Eu e Davi, vambora? Não, não, não. Só um stand hoje. Passou um. Me casa, sua casa. Só cuidado com o Carpex Free Netflix. Ah, mano. Fala ver o Anzoka, cara. Dois, dois, dois. Dois, dois. Ah, cara. Decidi ser o melhor do BR agora. Anzoka tá... Anzoka ali que do cara é Anzoka. Anzoka. É Anzoka. Anzoka é a cabeça do meu dedo, ó. Vai embaixo tá aqui na respawn deles. Ai, você assiste que te educa, velho. Vira aí. Malouco, fi. Quantos Anzoka eu tenho? Sete, eu acho, mano. Seis, sete, sei lá. Caralho! Tô falando de uma Anzoka, fi. Só. Aqui, capa dele. Oh, yeah! Ele desanimou, já era. Não, só é só. Ah, escuro baixo, fi. Trinta e um dele, velho. Trinta e um. Nessa colão, fruteira. Tá tudo. Tá tudo direitinho, Léo. Passou a beiradinha aí. Agora. Léozinho, cara no teu buraco ali, Léozinho. Léozinho. Não, não vou ficar aqui por isso. Tu não é homem pra isso, não. Vai ficar aí, a gente pode deixar, tipo. O que que esconde daí, pô? Ele tá do lado da caixa, Léozinho. Acho que dá pra tu ver daí. Ah, a costa também, mano. A costa também, mano. A costa... Pensado. Léozinho. Não tá aquela tela. Ó, medo de morrer pro Anzoka. A perfeita. Só daí. Não, o cara na fruteira. Bicudão. Caralho. Tem dois, tem dois, tem dois. Não dá cara não. Tem dois dual pro mirando aí. Um em cima e outro embaixo dando chute. Três cara mirando debaixo. Ah, o dual ele já pegou. Ai. Caralho. Porra, não tem senso pra vir ali não. Não. Eu não, cara. Duhu... Le, le 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 leozin. Tem que pua. Há dois vianos ali pra frente. Mais um. De barret. Ah, aí eu fui mano. Ah, manguei, viu? Dois, 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 dois. Onde é isso? Que isso, filho? É entomado e ele. O chute-se-se-se-se-se. Ah, não dá não, velho, é muito bom, mas não abriu, velho. Ah, esprei trouxa, velho. Ai! A larraga, velho. Eu vou ter lá esse rio xinga. Abre e vira, porra, freio do caralho. Abre aí. Tamo lá no cu, cara. Luzinho, tu não nasceu pra comer gente, Luzinho. Nasceu pra quem tamo, velho? Foi morrer pagão, Léo. Pode ser comido por gente. Não virou. Foi morrer pagão. Mais um, velho. Ah, cara, esse cara, velho, ela é muito engraçada, velho. Ai, Léo, ele tá. Abriu, abriu, pulou. Ele é hacker, esse moleque é hacker, fã do B. Ele é hacker. Não, tá tirando aí, filho. Tu vai aparecer aí, tu vai te matar, não tem como. Aí, vai, vai, aparece dele, porra. Dá pra matar. Ai que foi bom. Léozinho, eu vi... Léo, eu te juro que eu vi o reflexo de uma mala batendo na tua cara. Vou me tomar uma também, velho. Já ia falar que é burro se perder. Ai! Ah, mano, por que não dá pra jogar o CFS com esse mouse, cara? Ah, ele é hacker, mano. Esse Ezio, ele mirou aí já. Fundão, fundão, fundão. A mão, porra, tem que... Ah, vacilo, ei, mano. Eu fudo, né? Eita, eu dou co... Você é duca. Lobinho, lobinho. Isso aí, mano. Isso aí, mano. A gente ficou convidado, vou convidado. Senta aí, Ren. Primeiro. Senta aí, Ren. Eu sei, tá. Senta, porra. Já aceitei, moleque. Senta aí, Geral. Senta aí, logo. Bora, meu irmão. Senta aí, cara. Nasceu com 10 meses? Com 8 meses? 7. Ora, convida, convida, terno. Vai pegar água? Criticou pra caralho o meu bujão? Agora vai pegar água? Hã? Criticou o meu galão? Agora vai pegar? Quer mais? Não, quero não, pô. Daqui a pouco eu tomo no bico, minha. Tô com a barriga chinhona de água, já. Ela tá uma caixalita de 2 litrinhos na minha barriga, no mínimo. Ó a matéria no Facebook. 12 litrinhos. Ah, gordão, mano. Idoso de 73 anos, ejacula na piscina, engravida a 16 meninas de uma vez só. Que jeito. O cara é rápido, é gordão? Não, nada, pô. Ele é bom. Ele é bom, pô. Vou quebrar ele agora, então, pra nós. Gordão, Deus. Já não mexer, né? Vai, tem que abrir ele embaixo dos deus. Capido. Tá agora, meu irmão. Vamos lá, será que vamos lá? Ai, a gente pega ele. Ai, três segundos, passou. Ai, passou. Não, 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 não. Bagularia vai se cobrar já, já. Gordão parado, moleque. Ele tá uma feliz. Não, tava me arrumado parado, filho. Fala aí, ele falou que não é hack, não. Tá bom, o Marcelo Edoz não fumou maconha. Cara, acabamos de jogar contra ele, ele tá mexendo no S. Ó, tolei, tomei. E já era. Já era. Valeu, valeu, clotezeira. Valeu, falei que ele foi o primeiro round, filho. Já era. Hack não, né? Ai, quase que eu mato ele, velho. Ele passou meio ali, mano. Alguna pra botar o primeiro ali, que ele vai ruxar, velho. Da MF ali, ó. Mata ele, vamos matar ele. Gordão na parede, hein? Não, não, ele vai ruxar aqui, ó. Vire aí, vire aí, vire aí. Boa, 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 boa. Boa, vambora, vambora, vambora. É que eu é o deck 2, hein? Eu sou hack? Rota um. Não, vai rende aí, rende aí, rende aí. Ó, tem sério isso aí. É um pontinho pro caralho, quer ver? Vai. Cai oito só. Cai seis. Só? Começa, começa, hein. Rápido, rápido. Tô gostando de começar não, velho. Mano, sendo que os caras que usam hack são pobres, ô saci. Não, assim, pobres de coração, pobres de coração. Se você é bom, não pode usar hack também, não. Não, eles são pobres de coração. Os caras que não estavam comendo gente, com o Jamelão. Olha, Adriane, o que tem de ferido, tem de habilidade? Cara, Adriane, joga pra caralho, já. Ai, joga pra caralho, até bom. Parece até um cotonete da Johnson. Vai te tomar no cu, isso aí. Que isso, coberto? Qual, Adriane? Tá disponível ainda? Inclusive, pegou um fome cônico. Tá com o rec. Ai, Adriane, Adriane. Adriane, Adriane. Adriane, Adriane. Adriane, Adriane. O cara que deu qualquer pra mim, né? Juca bagulhão, filho. Qual for, meu? Juca bagulhão. Caralho, agora é isso? Ah, o gordão não vai te chamar, não, mano. Ah, eu vou acabar por aí a gente jogar por causa do gordão. Cara, moral, mano. Mas, não, saiu o tio. R.N. Ó, ó, diga. Ai, tu pegou um hack nesse na rua, tu pega o pau e senta. Cima dele, né, viado? E... Alpa. Pode não. Que dinheiro vai dar pra cancê-lo. Ah, não. Ah, tu pega o pau e senta. Leozinho, Leozinho, essa hora, Leozinho. Leozinho. Aí, arruma o botão. Leozinho. Tu vai se machucar. Não começa a ter esse assunto, não. Leozinho, essa hora é tua, Leozinho. Deve estar como? Deve estar sentando por ladrãozinho, Leozinho. Não tô falando nada. Tô quietinho. Muito legal. Urubu virou Chester. Ah, pode, cara. Ah, caralho. Tô falando do guardanapo vira bolo, filho. Tá de bobeira, filho? Oh, Raul. Tô de feio, Leozinho é melhor do CF. Fala tu, ai, é sacanagem. Acho que tá ponte, velho. Acho que tá ponte isso daí, ó. Acho que tá ponte. Vê lá. Não, não. Base. O que é, Daniel? Não, base não. Qual é, Daniel? Aí, tá maluco. 25 dele. Pra te tomar do cu, hein. Piena, você tem que entender que quando eu falo, eu digo. Qual é, qual é? É, conexinha, conexinha embaixo ali, o terreno. Tem quatro que é um ali, tem quatro que é um ali, hein. Porém, quer ver o que, Adrian? Matou, matou. Sabia que tu ia ruxar, velho. Aí, tá base, eu acho, tá base. Não, ele é da base ainda, não, viu? Pô, Adrian, sabia que eu ia ruxar, pô. Tu tem que segura, pô. Falei, caralho, ele vai segurar, rapaz. Olha aí. Segura não, pô. A Adrian tá com o ar de fofinho, é muito estranho. Ah, claro. A Adrian tá cheio de saco atrás, né, velho? Pode vir o dele, Terreno. Ah, pode vir o Terreno. Oitenta, filha. Aí. Vai, Adrian, vai, Adrian. Não, não, não. Não, não. Morte lá, morte lá. Vem, Adrian, hein. Vem, Adrian, morde aqui. Vem, Adrian, Adrian, morde aqui. Vem, Adrian, tá abertendo aí, Adrian, pra gente? Vai te tomar no cu vocês aí, viado. Ah, que isso, filho? Cara, 51, viado. Olha o sujeito, velho. O pistorinho tava ruim, velho. O pistorinho com a mira, não deu levante. Como é que é, ô... Como é que é, Jamelão? Os caras eram a base, Jamelão. Pergunta pra eles aí, Jamelão. Aquela pergunta é no F2, ó, Jamelão. Não, não, pô. Aquela outra, Jamelão. Ah, tá aberto, cara. E outra, rapaz. Ela tá sacanagem, ela tá sacanagem. É, não. Tão brotando na base pra fazer sacanagem. Tem que brotar na base, filho, pra fazer sacanagem. Pro chepo, pro chepo. Invisível Transcrição e Legendas Pedro Negri